...joventude e resistência Dili, Hasoru, declaração, bom naimori. Ami, joventude e resistência, Nebeuluk, Haliburam, Haliburamalu, onde hala ação política aberta e a cidade laran, cidade Dili. Hasoru, ocupação militar da Indonésia e a Timor-Leste. Akaraq, Hato, lamentação, Hasoru, declaração, bom naimori, anessan, pirma e ney. E a tempo de ocupação da Indonésia, de 1987 até 1999, Ami lá conhece, não larona, bom naimori, anaran, durante a sua atividade política aberta à Sirane. Aneçan Baku Bapa, manifestação e Hassaia Bandeira. Baseia Bacanter, declaração e Leten, joventude e resistência. E a Dili, Hussuba, ema roto, liu-liu política, Sirane. Roto, ato, labele, destrói história, não declaração, Sirane B. Lago, factos, e a Tinan Política 2023. E a Anália de Declaração Toma, atensão, amei a tua obrigada Wayne. Agora nós vamos fazer perguntas. Nós vamos fazer o aturno. Isso significa que nós vamos fazer o aturno. Nós vamos fazer perguntas. O que é que nós vamos fazer o aturno? Nós vamos fazer o aturno. Nós vamos fazer o aturno. Aqui é o aturno. Aqui está o aturno. Queremos fazer alguma coisa que somos. Nós vamos fazer o aturno. 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 A capitão dele não é um problema. O que é que a gente conhece? Será que a gente não conhece as bandas aqui? Pronto, a gente não conhece o conhecimento. A gente não conhece o problema. Não tem. A gente não tem envolvimento pessoal. A gente não vai falar sobre o município, mas a gente tem que aprender sobre o Baco Bapa, mas a gente tem que aprender a falar sobre isso. Então, a gente conhece o maluco. A gente tem que aprender a aprender. A gente tem que aprender a aprender, a aprender a aprender. Ok. A gente tem que declarar, a gente tem que aprender. Muito bem, muito bem. Bandeira, Bunei Mori Laya, Bacubapa, também tem que justificar isso, com certeza a declaração que ele não sai, com certeza a Cira tem que atingir, mas a justificação é a Cira, por isso Bunei Mori, Bunei Mori Hala Assa Unê Porvengira, Bunei Mori Hala OCC, e o Labele é uma coisa que ele não sai. O fim de a cair, a Cira tem que atingir. Ele não sai. Ele não sai, então ele não sai, porque ele não sai. Ele não sai, então ele não sai. A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu te coloco o boso que eu não me trouxe, não estamos lá. O que é a recomendação? A panha do boso, continua firme a posição em mim agora de poder, né? Serviço da moto, a velha insulta malu, depois o povo simpático de mim, lhe me partiu com o povo, né? Eu acho que a gente tem que falar com o irmão João, eu acho que a campanha política tem que fazer, mas qualquer líder de nós, líder de partida de nós, é que a gente vai fazer esse programa, porque a gente vai fazer isso, eu acho que quando o programa de novo, quando a gente vai fazer isso, eles não vão insultar. Eles não vão mentirar, eles vão insultar. Porque o conflito entre líderes e líderes, eles não fazem para fazer isso. Hoje, a U.S. faz tempo na campanha de assaltar, atacar, insultar, nem educar. Então, a gente tem a história de que a gente tem jovens de Sira. A gente aprende a fazer isso. Não é mesmo que a gente saia, a gente tem que fazer isso. Quando a gente tem a liderança, a gente tem a liderança, a gente tem a liderança. A gente não tem a liderança, a gente aprende a ler de você como se sabe. A gente inventa história de você. Quando a gente chega lá em São Paulo e lá, a gente tem uma história de hoje hoje. Então, tem que passar aqui? Quando a gente trabalha aqui, essa é a minhaadsheira do movimento aqui. pastou o nosso programa. Quando a gente conta a história, a gente conta a história das aquelas bênçãs, das conosco, a história da verdade. A gente inventa histórica, então essa é uma grande qualidade. A genteita existe a Serava Baturuma, então já o mineiro. Então, você vai contar a sua história da organização de resistência, né? Quem é que você tem que contar a sua história de resistência? Não é sobre a história de resistência de resistência, né? Agora, o tempo para você contar a sua história. Mas você vai falar sobre a situação de resistência. O que você acha sobre isso? A organização da organização de envolvimento do Brasil, que você vai poder vir o Brasil? O que você quer que você tenha? Uma organização de resistência de resistência, né? Certo, sim! Você quer que você tenha no profundidade de resistência, né? A minha organização é um isolamento de resistência, né? Se você não quer que possa ir à sua história da sua segurança, né? Se você quer que seja em paz, né? Mas eu... O que é isso? A gente não tem nada de vergonha, mas não tem nada de vergonha. A gente não tem nada de vergonha, mas não tem nada de vergonha. Então, eu vou deixar aqui um comentário para o partido de Maritimota. Agora, a organização do FITUN, a representante da igreja, declara que a bandera da igreja é a luz. A história da igreja começa a ser FITUN, em 1989, em 1999, a cidade da igreja é a bandeira da igreja. Nível da Costa Fernandes. É um membro de a organização FITUN, a representação de a resistência. Obrigado!